O meu nome é Antônio Matola, eu sou colaborador do CCS Itália. Este projeto assentava em três pilares. Primeiro, a componente de informação, de divulgação de leis, sobretudo, porque era importante que as pessoas, primeiro, ficassem a saber sobre os seus direitos, conhecessem os direitos, soubessem que existem mecanismos para litigar pelos seus próprios direitos. Uma segunda componente, o outro pilar era exatamente esse, assistência jurídica e judiciária. A terceira, que era a de reintegração social. O que é que isso significa? É voltar a dar a estas vítimas uma oportunidade de recomeçar, quer através da construção, caso fosse necessário, uma nova habitação. Tivemos vários casos de mulheres que perderam a habitação, ou porque o violador foi destruir a casa, incendiou a casa. Então, neste caso, o projeto poderia construir uma nova habitação, poderia também fazer este acompanhamento em todo um processo de reabilitação, de reintegração na vida da sociedade. Depois, também, esta componente de reintegração econômica, criar condições para que ela também tenha uma forma de continuar a trabalhar e ter uma subsistência. Então, estamos trabalhando na vida da escritação. Olha, isso é isto queいる. Então, vamos para voltar. Vamos lá. Vamos lá.